Você e eu sempre serão alunos Meu prazo tava pra chegar dia 13, chegou no dia 5 Mas vamos ao que interessa a nós, né? Então ela é a GoPro 4K, Ultra HD, né? Ultra HD Ela tem, como vocês estão vendo, ela tem o suporte Wi-Fi Tem RF 2.4G A... como que é o nome? A Anti-Strave é pra detectar a tremeção, né? Ela tem o suporte 4K, 3040x2160 Ela tem a imagem que ela suporta 16 megapixels E a case de 30 metros à prova d'água Aí aqui do lado tem a... O que ela serve pra área de surf, esqui, snowboard, natação Aí aqui tem as coisas que ela tem, o suporte que ela oferece 4K ou 2K Por 1920 até 1080p Por 60fps por segundos Tem o vídeo que ela grava em MP4 Tem os efeitos pixels 16 megapixels, 12 megapixels, 8 megapixels, 5 ou 2 Tá? Aí fica à disposição de vocês Tem a imagem que é o formato JPEG Que é o tamanho da câmera que ela é Aí aqui tem diversas... Demonstração dela Vamos lá ver o que ela traz pra gente Vamos aos suportes Aqui tá o parafusinho, né? O parafuso Que dá pra você tanto deixar ela presa na... Como que é o nome? No capacete Ou então no guidão Fica a sua escolha Tem a capinha case, né? Que é a prova d'água 30 metros Temos aqui um cabo de aço Isso aqui é pra travar no guidão da bicicleta Ou na moto Temos aqui Esse suporte é tanto pra você colocar O tripé ou então o microfone móvel Aí fica a escolha de vocês Temos aqui também Outro parafuso, né? Que é pro guidão da bicicleta Do capacete Esse aqui é o conjunto, né? Temos aqui também Mais outro Case do capacete Mais outro Ah, esse aqui é o do guidão Tanto guidão de bicicleta Ou guidão de moto Pra ela ficar presa Temos outros parafusos Esse aqui é pra você colocar embaixo dela Pra ela ficar um suporte móvel Então você pode colocar aí Onde for Tanto no tripé É em cima de alguma coisa Que ela não cai nem nada Aí temos aqui a pulseirinha Que é junto com esse controle remoto Que ele é prova d'água Ele tem duas funcionalidades Tem câmera de vídeo E ou pra tirar foto Onde você estiver Em qualquer local Em qualquer ambiente Você pega e coloca E pode colocar ele no pulso Tanto você gravar Embaixo da água Ou então Fazer vídeo vlog Alguma coisa assim Só você apertar Que ela captura em qualquer momento Temos aqui Um lencinho Pra você limpar A telinha Ou então A frente dela Temos aqui O manual E temos aqui O infórica gato Ah, e o cabo USB A caixinha case, né? Ela é bem interessante Ela é boa Ela é um material De plástico, né? Aqui é o A saída do microfone dela Do áudio Aqui é a bateria O acabamento dela É todo em plástico Que nem vocês estão vendo É um plástico resistente Temos aqui A entrada de HDMI A entrada do cabo USB, né? Que dá pra você Transferir arquivos E aqui é o cartão de memória Temos aqui O power, né? Aqui você Liga e desliga O power ou off Off ou on Aqui você pode fazer A modalidade do menu Você entra no menu Ou então muda Pra área da câmera Ou vídeo Aqui tem a setinha Pra baixo ou pra cima Pra você ter Acesso ao menu E aqui é pra você Tá dando a confirmação Vou estar ligando Pra vocês verem agora Ó, como vocês podem ver A imagem dela 4K Tudo Aí aqui, ó Dá pra ver aí, Neito? A resolução Temos a resolução Que é 4K Tá vendo? 30FPS 2K 30FPS também 1080 30FPS E 1080 Aí temos aqui A Como que é? Compensação Que é a Como que é, meu Deus? O zoom Tanto pra frente Ou pra trás Temos aqui Movimento Gravação e lope Áudio e vídeo O rótulo Que é de De deixar data ou não Resolução Que já tá em 16MP Tem 16, 12 ou 10 Ou 5 Que nem eu falei pra vocês Um pouquinho atrás Qualidade de imagem Método de tiro Método de tiro é o que? É, vamos supor Você coloca aqui 3 segundos Você pode deixar A câmera parada Você corre na frente dela Ela atira automaticamente A nitidez Eu deixo padrão Aí fica a escolha de vocês Balanço Protetor Desligar automático As configurações dela Que é Tanto a linguagem Português Inglês Aí fica à disposição de vocês Data e hora Método do Wi-Fi O nome do Wi-Fi A senha Aqui tá todo padrão ainda Que a gente não mexeu nela A senha também Aqui é pra vocês excluírem Pra vocês protegerem Colocar a senha Alguma coisa que vocês queiram Som Pra você deixar o áudio Pra você deixar o áudio sair Ou você ocultar o áudio Formatação Né? Que é pra você formatar Deixar ela zerada Vem de fábrica Formatar Redefinição de tudo Modo do carro Vamos supor Você tá num carro Você saiu da bicicleta Ou então da moto Você quer mudar pro modo de carro Você vem aqui E coloca no sim A versão do soft ready E por enquanto é só isso Aí mais pra frente A gente vai Fazer um vídeo E tirar umas fotos Pra vocês terem certeza De como que ela funciona Tá bom, galera? Aí Isso tudo fica Para o próximo vídeo Tá bom? Muito obrigado Espero que vocês gostem E é isso, galera